É assim a minha câmera, é assim a câmera, é assim a minha câmera, tá mexendo assim, ó, é bonitinho, olha a massa Olha o gavião Parece, bonito pra caralho Porra, mas manso, quase pegando na mão, olha Lousinho, alma de gato Alma, porra Manso demais Corre, corre, cara, faz isso não, faz isso não, faz isso não Calma de gato Filipe pegou um do Filipe Oi Oi Olha Oi 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 Olha lá. É meio esquenta com a gente. É meio esquenta com a gente. Toma no inseto, eu tô no inseto. Alma de gato! Se fosse lá no rio, eu pensava que o cara tava armado